E eu me humilhei demais, morrendo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, e quem não vale é você E agora que eu se perdi, que se repete a cena outra vez Você me pede pra mudar, se tem o que vai E o que é amor, e a concha que era o mais Epátio, e a concha que me vencer E quando tu levou comigo e teu amigo se derrubou E a concha que era o mais, e a concha que me vencer E quando tu levou comigo e teu amigo se derrubou E ele cura o numero, não me 130, não me 50, nodio E ele é o número, não me 130, não me 50, não me 140